Nosso decore na Castelo Móveis e Decorações pra trazer dicas pra você com o nosso convidado, o arquiteto, Bruno Castanhari. Esse talento, querido, prazer estar novamente com vocês. Tivemos semana passada juntos com muitas dicas valiosas e hoje tem mais? Opa, com certeza. É isso aí, semana passada a gente foi falando de liberdade, né? A gente falou um pouco de liberdade nos tecidos, nos objetos e hoje a gente vai estender isso pros materiais, que eu acho que é uma das dúvidas mais recorrentes dos clientes. Quando a gente vai escolher os objetos, quando a gente vai escolher o mobiliário, dá a pergunta clássica, essa madeira vai com essa, não é a mesma madeira. Porque às vezes a gente escolhe a madeira de um fornecedor e o aparador de outro e a cadeira de outro. Então eles não trabalham com a mesma exata madeira. Aí o veio muda, a cor muda um pouquinho e aí fica essa dúvida no ar. A gente pode combinar essas madeiras? E aí, a gente pode? Porque realmente é uma dúvida. A cadeira está de uma cor, a mesa de outra, o aparador de outra. Aqui tem outro, aqui tem um aparador bar. E aí, Bruno, pode? Com certeza. Não pode não, deve. Eu acho que o gostoso do mobiliário é isso, a gente conseguir compor as madeiras, a gente vê que a gente está numa mesma escala cromática, então o tom não muda muito, mas os veios e os desenhos é importantíssimo a gente mudar. Essa liberdade a gente tem que ter. Às vezes mesclar com o aparador que a gente já tinha, que veio da avó, que veio da mãe, às vezes manda tratar a madeira para dar uma clareada, para tentar entrar um pouco mais dentro do tom, mas essa liberdade com os veios da madeira, com as cores, eu acho importantíssimo para aquilo que a gente falou da semana passada, não ficar rígido, né? Eu consigo levar a cadeira para o gourmet, mesmo não sendo a mesma madeira que eu tenho no tampo. Eu acho que isso é importante, as pessoas precisam se desprender daquela ideia de que é conjunto, né? Isso tem que ser conjunto disso, que é conjunto daquilo. Eu acho que a diversificação que a gente tem nos objetos e no material é fundamental para a harmonia do ambiente. É, mas você sabe que é muito importante e valioso você estar falando disso, porque você como um arquiteto renomado que cria ambientes lindos, é verdade, o Bruno é esse profissional. E é engraçado assim, né? Quando a gente, a pessoa quando ela tem um talento, parece que tudo é óbvio, mas não é, Bruno. A gente olha e fala, ai meu Deus, põe ou não põe, escolha ou não escolho? Então assim, te ouvir falar que é válido, é possível, que fica legal, faz toda a diferença, porque realmente é uma dúvida, né? Poxa vida, muita gente, inclusive eu, às vezes assim, tem essa concepção que a mesa tem que estar igual a cadeira. Não, Lelinha, na verdade a gente prefere até o contrário, para a gente ter realmente a possibilidade de mescla. Então, eu gosto muito do tom sobre tom, a gente ter às vezes um tom mais claro na mesa, um tom mais escuro na cadeira ou o inverso. É! A gente destaca, né? Quando a gente tem tudo no mesmo tom, a gente não destaca nada. Então, às vezes você tem uma mesa que tem um pé maravilhoso, e aí a cadeira está na mesma madeira, na mesma cor, ela acaba se fundindo com aquele pé maravilhoso, e você não vê nem a cadeira e nem o pé. Então, eu gosto de abusar disso exatamente para a gente enatecer cada objeto, cada imobiliário, no design que ele foi criado. Então, aqui a gente tem uma mesa com um veio um pouco mais discreto, aqui do lado a gente está trabalhando com um banco atrás do sofá, com um frejó mais imponente. Então, a gente vê o veio com mais facilidade, está vendo? A gente enaltece isso. Então, a mesa está mais discreta, ela está valorizando as cadeiras que estão um pouquinho mais escuras, e aqui a gente tem o banco aparecendo de uma maneira diferente. Mesmo porque a gente também tem as posições das coisas, né? A mesa a gente está na posição horizontal, a cadeira vem na posição vertical, e isso acaba mudando a intensidade da luz que pega no objeto. Então, é impossível, mesmo se for da mesma cor, é impossível estar igual. E quanto mais próximo a gente tentar chegar, é pior, porque vai parecer que destoou, que não estava ali. Então, vamos assumir essa diversificação dos objetos, dos materiais, da madeira, e dar um movimento para casa, né? Que legal, Bruno! É bom, é importante a gente ver isso, porque na semana passada você mencionou, e hoje, de novo, é essa questão da liberdade, e outra, tudo muda tanto hoje em dia, e as pessoas querem mudar, né? Eu acho que essa questão da liberdade é a liberdade de você poder e querer, porque parece que hoje em dia, né, virou o ano, virou o mês, enfim, as pessoas querem mudar. É gostoso, a energia precisa circular, precisa movimentar, né? Eu sou muito da energia, então eu acho que aquele ambiente travado, que a gente não muda nunca, a energia fica presa ali, né? Então, eu pego uma cadeira daqui, eu levo ela para lá, a gente já mudou um negócio, a gente já mudou a frequência, mudou a energia, eu acho que isso traz vida para a casa, traz vida para quem está vivendo na casa, e é esse ânimo que eu quero ver nos clientes. É isso aí, por isso que ele é Bruno Castanhari, querido, muito obrigada, adorei, obrigada por emprestar aí o seu tempo, um pedacinho do seu tempo para a gente, talento em pessoa. Obrigado. Amei as dicas, amei, amei, estaremos juntos novamente. Com certeza, sempre que quiserem, precisarem, estou à disposição. É isso aí, esse é Bruno Castanhari, e os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que não só cede o espaço, mas nos oferece os móveis e tudo mais, para dar dicas e mais dicas para você. E a gente não fica por aqui não, já já tem dica com a nossa queridíssima Maibita Asquete.